Raimunda chora porque diz que a filha tão bonita está irreconhecível. Cíntia Vieira Sertão, de 40 anos, está internada na UTI de queimados do UGOL. Ela parece outra pessoa, parece monstro, sabe? Muito inchada, o corpo na carne viva, porque tem que fazer raspagem, né? Ela já fez três raspagens. Ela se queimou ao fazer café num fogareiro, coisa que fazia todos os dias na empresa dela. Ela achou que o fogo tinha acabado, ela foi colocar novamente. No que ela colocou o álcool, aí veio, estourou o vidro de álcool nela. O pai da Ana e do André também está com o corpo todo queimado. Ele é vigilante, foi esquentar a marmita em uma lata. Ele foi esquentar a carne, ele achou que o álcool tinha acabado. Na hora que ele colocou mais álcool, o fogo entrou dentro do galão e explodiu. Galão de cinco litros? Galão de cinco litros de álcool. A queimadura com álcool é muito comum em homens e acontece principalmente ao acender a churrasqueira. Normalmente são acidentes graves que deixam sequelas irreversíveis. O Newton quase se queimou assim. Fui mexendo no carvão e não achei álcool, nem álcool em gel, nem álcool normal. Aí tinha gasolina, eu pus a gasolina. Na hora que eu espalhei a gasolina no carvão e joguei o fósforo. Na hora que eu joguei o fósforo, não sei se tinha respingado na minha mão, que foi na minha mão e se eu não tivesse mais rápido que o fogo, tinha que queimado tudo. Depois disso, aprendeu que o jeito certo é fazer o cone de papel e acender com óleo. Serve para o fogão, a lenha, fogareira. A gente fala sempre para não utilizar nenhum produto inflamável, como gasolina, etanol, álcool. Então, de forma que eu não vou ter nenhuma ignição rápida, nenhuma explosão, de certa forma. Por quê? Esses materiais, eles produzem vapor. Ao colocar uma chama próximo, eu posso ter uma reação que cause um acidente. Então, quando eu utilizo um óleo, um álcool em gel, alguma coisa mais com a concentração inferior, com ponto de combustão menor, eu não tenho tanto perigo.